Olá, amigos do canal Question-se, tudo bem? Gente, enquanto a guerra Israel, Hamas, Hamas, Israel, está acontecendo, muitas informações estão sendo colocadas e muita desinformação. Nós temos que saber que, em uma guerra, a comunicação é tudo, tá certo? E o que acontece? Hoje nós vivemos em um mundo em que a informação está cada vez mais rápida e fácil, um mundo de inteligência artificial e tantas coisas, que você tem que tomar muito cuidado com as informações que estão na rede para que você não seja enganado, porque hoje nós vemos o quê? Uma grande massa fabricando também muita coisa para endeusar o Hamas e demonizar Israel. Essa é a verdade. Mas não foi Israel que invadiu e cometeu todos aqueles crimes, né? O Hamas invadiu Israel, fez aquilo lá matando bebezinho, famílias inteiras, sequestrando, torturando essas pessoas que, inclusive, ainda estão lá sequestradas. Fizeram uma barbaridade. Israel está fazendo o quê? Respondendo a isso. E se propôs e falou o quê? Vou acabar com o Hamas. E está fazendo isso. Inclusive, essa semana, o Hamas fez mais ataques contra Israel. Mas você deve se perguntar, de onde é que vem essa grana? De onde vem tudo isso para que o Hamas se mantenha? Para que tenha... Quanto custa cada foguete que eles jogam? Gente, são milhares de dólares. São... Como eles se alimentam? Como eles bebem água? Tudo tem custo. É ou não é? Da onde é que vem esse dinheiro? Onde que vem? Vamos entender? Uma parte deles, eu acho que vocês sabem, né? Bom, dê o seu like. Esse vídeo é aquele que eu peço para você, que compartilhe ao máximo. Porque tem muita gente enganada, sendo enganada, nessa guerra de informação e desinformação. Então, compartilhe, para que as pessoas possam entender o que realmente acontece, tá certo? E lembrando a todos vocês que no primeiro link da descrição, a nossa rifa está lá. Gente, nossa rifa, sou eu que estou fazendo com o meu amigo Alisson, tá bom? E você clicou aqui no botão, no primeiro link da descrição, você vai vir para cá. São cinco mil reais no Pix que eu vou dar para alguém aqui do canal. Isso mesmo. Então, a pessoa vai comprar aí o seu número. É uma rifa, só que da forma digital. O número vai ser baseado na loteria federal. Então, não tem engano, tem nada. Não tem golpe, nada, tá bom? Sou eu quem vou fazer. Vou fazer uma live. Nós vamos fazer o pagamento ao vivo para a pessoa. E a pessoa vai poder também falar. Ó, ganhei realmente tal, meu número tal. Então, quanto custa cada número? Dez centavos, gente. Então, já pensou você com um número de dez centavos, ganhar cinco mil? E o que você faria com cinco mil hoje? Renato, como eu faço? Clicou no primeiro link na descrição. Vem no Adquira Já. Se tiver já nesse link aqui, ó. Só rolar para baixo. Ler aqui as informações, tudo certinho. E você vai ver aqui. A cota mínima é o quê? Trinta números. Então, trinta números. Quanto que vai ser? Três reais. Só que quanto mais números você comprar, mais chances você tem de ganhar. Não é garantido que você vai ganhar, mas mais chances você tem. Você sabe como funciona a rifa. Então, por exemplo, mil e trinta números eu posso comprar? Vai dar oitenta e sete reais. Se eu colocar aqui, sei lá, vamos pôr dois mil números. Olha lá, cento e setenta reais. Então, você tem o quê? Duas mil chances de ganhar. Tá bom, gente? Então, primeiro link na descrição. Eu mesmo vou fazer esse pagamento aí, tá? O que é que está acontecendo? Ninguém ficou chocado quando o líder do Hamas, o Ismail Haniyeh, disse que doações para ajudar Gaza estão, na verdade, financiando a jihad islâmica em Gaza e na Cisjordânia. Bom, você que me acompanha aqui há anos, você lembra dos primórdios do canal? E quantas vezes nós falamos sobre Israel? Nós falamos muitas vezes, não falamos, gente? Tem muitos de vocês que se inscreveram aqui no canal quando ocorreram eventos do Hamas fazendo ataques contra Israel. É ou não é? E o que eu sempre falei? Eu sempre falei o seguinte. Falava, olha, o Hamas recebe ajuda internacional. Tem dinheiro do Irã, tem dinheiro de outros lugares e tem dinheiro das ajudas que eles pegam e levam para lá. Então, por que as nações continuam mandando? Essa é a grande X da questão. Se eles sabem que o Hamas vai sequestrar a ajuda, então, o que eles estão fazendo? Financiando o Hamas? Nós devemos nos perguntar. O site Now The End Begins noticiou. O líder do Hamas disse, devemos nos agarrar ao momento da vitória de 7 de outubro e aproveitar isso. O tempo está a nosso lado. Então, olha só, ele chama de vitória de 7 de outubro. Enquanto isso, tem imbecil pelo mundo balançando bandeirinha, apoiando. Enquanto os caras estão comemorando o que? Assassinatos de civis. O antissemitismo. Nós devemos condenar isso, gente, com toda a nossa força. Esse daí é o verdadeiro discurso de ódio. De disseminação do ódio. Incentivo. É o que eles fazem. Mas a mídia, a grande mídia, eu sempre vou bater nessa tecla. Eles se recusam a chamar o Hamas de grupo terrorista. Mas eles chamam quem? Apoiadores de Trump. Apoiadores de Bolsonaro. Esse, para eles, são terroristas. Agora, o Hamas não é. São grupo militante. No dia 9 de janeiro deste ano, o líder do Hamas, Ismail, disse que a violação de mulheres judias e o massacre de israelitas inocentes em 7 de outubro foi um momento glorioso de vitória para a causa do povo palestino em Gaza. Olha só. Ele prosseguiu dizendo que o dinheiro que as pessoas estão doando a Gaza para a ajuda está, na verdade, sendo usado para financiar o Hamas. Opa. Ele até faz uma brincadeira, né? Parece que ele se formou em Harvard. Sofonias 2.4 diz assim. Pois Gaza será abandonada e Ashkelon uma desolação. Eles expulsarão Ashdod ao meio-dia e Ekron será desraigado. Gente, é... Desarraigado. Gente, as profecias sobre Gaza, você que às vezes fica assim pensando, pô, vocês sempre falam e nada acontece. Você está falando e não acontece. Fala da profecia e não acontece, etc. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Agora, você é um privilegiado por viver este momento de toda a história da terra e da humanidade. Deus, por algum motivo, escolheu para eu e você vivermos na mesma época os mesmos momentos. O que está acontecendo agora, por exemplo, são as profecias sobre Gaza se cumprindo diante dos seus olhos, diante dos nossos olhos. Está certo? Está acontecendo agora. Então, não se pergunte. Ah, porque não acontece nada. Porque sempre fala e não acontece. Será que você está olhando direito? Será que você está percebendo? Porque o próprio Jesus falou para os fariseus, né? Tolos, né? Você vê, por exemplo, o céu rubro, sabe que vai chover. Olha os sinais e não entende que está chegando o tempo? Preste atenção, tá? Resumindo o que ele disse ali. Bom, e vamos lá então aqui para a continuidade. Portanto, ninguém deveria ficar de forma alguma surpreendido com esta admissão sincera do líder terrorista do Hamas. Porque de onde veio todo o dinheiro para uma rede de túneis que rivaliza com a do sistema de metrô de Nova York? A entrada veio da ajuda humanitária, né? Entre aspas, enviada a Gaza. Bilhões e bilhões de dólares em ajuda. Ainda recentemente, as Nações Unidas continuaram a apelar a um cessar-fogo, sem nunca mencionar qualquer um dos reféns que o Hamas ainda mantém. Por exemplo, cadê as mulheres que brigam por direitos? Mulheres, mulheres. Quantas mulheres estão lá sequestradas e estão sofrendo de tudo? E ninguém fala nada, né? Pois é. Joe Biden não menciona os reféns há semanas. Notícias antigas, ninguém se importa, mas eles ainda estão sendo mantidos em cativeiro. Vou contar-vos outro local onde o dinheiro de ajuda enviado para Gaza acabou. Nas contas bancárias de líderes do Hamas, como o Ismail Haniyeh. Gaza nunca será livre até que os palestinos estejam dispostos a travar uma jihad contra o Hamas. E essa é a verdade, gente. Enquanto esse povo não se libertar do Hamas, eles não vão ser livres. Então o cara admitiu, né? O líder do Hamas falou em uma conferência da União Internacional de Estudiosos Muçulmanos em Doha, Qatar, que foi transmitida pela Al Jazeera em 9 de janeiro de 2024 sobre o papel dos estudiosos islâmicos em todo o mundo na sequência do 7 de outubro. Ele disse, Então vejam, vejam aqui. Vejam aqui, palavras dele, o que ele está dizendo? Não é pelo povo, é para conquistar Israel inteiro, gente. É para Israel não existir. Se Israel não lutasse por sua sobrevivência, já era, não existia mais. Como os estudiosos mencionaram, existem fatawas nesse sentido e existem declarações motivadoras. Existe a jihad verbal, que é a jihad pela língua, mas de fato chegou a hora da jihad das espadas. Esta é a batalha por Jerusalém e pela mesquita de Al-Aqsa, e não a batalha pelo povo palestino ou de Gaza, ou do povo de Gaza. Pois é, então está a informação aí. Quando alguém vier falar para você alguma baboseira, mostra isso para essas pessoas. Essa é a verdade, declaração dele. Declaração do líder do Hamas, feita na TV dos caras. Está falando, não é pelo povo, não é pela palestina. É o quê? Nós vamos conquistar Jerusalém. Conquistar Jerusalém é conquistar Israel. Sempre foi isso. É só você olhar, por exemplo, o mundo árabe, são inúmeras e inúmeras nações, um território extenso, gigantesco, mas ninguém quer acolher esse povo. Não, vamos fazer assim, vamos acolher, vamos incorporar aqui e tal, acabou a briga e etc. Não, eles querem o quê? Dar o território inteiro, porque a luta é para Israel não existir. Não é pelo povo aqui, a povo A, B, C, D, pela liberdade do território e tal. Não, é para ter o território inteiro e Israel não existir. Essa é a batalha, está certo? Bom, quem conhece a Bíblia sabe aonde isso vai dar. No final, Gog Magog, e quando Israel estiver para ser destruído mais uma vez, o próprio Senhor lutará essa batalha e sairá vencedor. E Gog será esmagado junto com suas forças no território de Israel, está certo? Essa é a promessa e é nisso que nós acreditamos e o tempo está muito próximo, tá bom, gente? Bom, meus amigos, então você que quer participar no dia 17 de fevereiro, a nossa rifa, então. Primeiro link na descrição, tá bom? Sou eu, eu mesmo, quem vou fazer o Pix de 5 mil para quem for o vencedor dessa nossa primeira rifa, tá bom? Então você pode ser o sortudo. Quanto mais números você comprar, mais chance de ganhar, né? Mais cotas. Então são cotas. Mínimo de 30 cotas, 3 reais. 10 centavos, gente. Cada uma. 10 centavos. Você ganhando 5 mil, já pensou? Então, boa sorte aí para vocês, tá certo? Primeiro link na descrição. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.